Oi gente, vocês conhecem essa planta aqui? Olha, aqui eu tinha ganhado um vaso de flor do meu filho, só que eu não lembro agora o nome dessa flor, ela solta uma flor amarela, é essa folha aqui, ó, essa daqui, ó, e aí ela tinha morrido, sim, as folhas dela tudinho, e eu deixei a raiz dela na terra e põe pra fora, eu pensei que não ia mais vingar, e ela saiu, e aí eu tinha, como o vaso tava vazio, tava vazio, né gente, porque agora eu peguei e coloquei aqui, essa folha aqui, ó, que tá bem aqui embaixo, cheio de brotinho, olha, eu coloquei essa folha, uma folha, olha o que se tornou, o vaso encheu, eu não sei se vocês conhecem essa planta, uns falam que é remédio, dizem nos comentários, vocês conhecem que tem, que sabe, se realmente é remédio, que planta é essa, vocês me ajudam aí, porque eu coloquei uma folhinha, olha como encheu, e eu vou ter que dividir, que eu vou ter que tirar, colocar no outro vaso, ó, e dar espaço pra outra flor crescer, porque essa outra também, ela enche o vaso, ó, me dá uma dica aí, gente, o que que eu faço, e que planta é essa aqui, ó, ela é realmente, é, remédio, olha, e ela aumenta muito, 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 ó, pode ver, ó, foi essa, essa folha ali, bem embaixo, ó, ainda tá cheio de brotinho ainda, foi essa folha que eu coloquei, coloquei ali, por cima, ele esparramou tanto que foi de, olha, olha, foi de todo lado, ó, do vaso, e encheu, olha como que encheu, e tá lindo, dá até dó de tirar, de dividir aqui, mas eu vou ter que dividir o vaso, porque aqui tem dois tipos, né, duas qualidades de flores, diz aí qual que é, gente, essa daqui, essa redondinha aqui, que aumenta desse jeito, olha, se realmente é remédio, pra que que serve, deixe aí nos comentários aí, me ajuda, gente, por favor, desde já eu vou agradecer aqui pra vocês, e como que faz, se eu coloco um vaso maior, diz aí, pessoal, diz aí nos comentários, que eu vou tá respondendo todos vocês, tchau, beijos.